A licença paternidade pode ser estendida para 20 dias. A mudança está prevista em lei, mas não é garantia de que todos os pais vão poder usufruir deste benefício. Este é o nosso assunto com o advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário Décio Escaravalhoni, agora acertei, é difícil, como tu mesmo dissesse antes, mas agora vou acertando durante a entrevista, Décio, seja bem-vindo. Obrigado, Luz Gustavo, é um prazer estar aqui novamente. Bom, vamos pensar o que a lei prevê, a empresa precisa aderir a um programa, o famoso Empresa Cidadã, o que é esse programa? É, nós temos a previsão, começando, em 2008 surge a lei, 11.770, em setembro de 2008, e ela prevê o quê? A extensão, ela confere mais 60 dias para a mulher na licença maternidade. Então, tinha os 120 dias da Constituição, mais 60. E ela coloca a questão da empresa Cidadã. Agora, em 2013, dia 8 de março, semana passada, semana, perdão, nós temos o quê? O advento, então, da Lei 13.257 e também é conferido aos pais, ao trabalhador, a extensão, a prorrogação de mais 15 dias, além dos cinco que a Constituição de 88 estabeleceu. Só que, em ambos os casos, nós temos a situação de enquadramento no conceito de empresa Cidadã. E, para que isso aconteça, não há uma definição muito grande da lei, nós temos, então, que obrigatoriamente saber qual é o regime tributário da empresa, para efeito de tributação. Por exemplo, nós temos o regime do lucro real, esse é o único regime do qual o empregador dessa trabalhadora ou desse trabalhador, se ele for filiado a esse regime tributário, sim, poderá, a trabalhadora e o trabalhador poderão usufruir das prorrogações. Se nós tivermos, por exemplo, uma empresa, pessoa jurídica, dentro de um sistema, regime de tributação, do lucro presumido, não pode. Se nós tivermos, por exemplo, o Simples Nacional, não pode. Só que a esmagadora maioria das empresas, das PJs, pessoas jurídicas do Brasil, ou são do lucro presumido, a linha tributária, ou é o Simples Nacional, motivo pelo qual nós temos adesão de cerca de 10% das empresas no Brasil, talvez hoje chegando a 12%, ou seja, é um percentual muito tímido, o que faz com que os trabalhadores não possam efetivamente usufruir. É uma lei que existe, ela é muito bonita, ela estabelece a prorrogação para que o pai e a mãe possam ficar mais em contato com o bebê quando nasce, mas na prática não há efetividade. Esse é o grande problema. E essa informação é importante, porque às vezes o funcionário não faz a menor ideia de que regime tributário a empresa adotou, por exemplo. Agora, uma vez, a principal queixa do patrão, nesse caso, é a ausência do funcionário em um determinado período, onde ele acredita que esteja no prejuízo. Uma vez que essa empresa entrou nesse programa, ela pode voltar atrás? Não, ela não pode voltar atrás, ou se ela voltar atrás, ela vai ter muita complicação com a Receita Federal. Sim, imagino. E só para ter uma ideia, do setor de serviços, por exemplo, que é uma grande, uma gama imensa de empresas, não tem o menor sentido o lucro real, porque o lucro real, e eu não sou do direito tributário, mas busquei essa informação para ilustrar a nossa conversa, nós temos, no lucro real, tu tens essa dedicação para a indústria de grande porte, indústria pesada, onde ela adquire mão de obra, insumos, e ela é tributada, ela é debitada, e lá na frente, quando ela vende, ela é acreditada. Agora, para o setor de serviços, o que acontece, ou para o Simples Nacional? Tu presta serviço, tu não tem mão de obra. A tua mão de obra é o trabalho, propriamente dito, não precisa de matéria-prima, não precisa da aquisição de nada. Então, tu não vai fazer todo um contorno para trocar a tua configuração tributária, porque o trabalhador está pensando, mas eu tenho o direito, mas por que a minha empresa não dá? É que lá na origem tem essa complicação. Então, na verdade, poderia ser estendido a todas as empresas, independentemente, vamos dizer assim, do modelo tributário. Então, é algo que reclama, vamos dizer assim, a reforma ou a extensão da lei aos outros modelos também. É justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, quais são as vantagens para o empregador e para o empregado a gente imagina, né? Primeiro, óbvio que é a vantagem emocional, sentimental de estar próximo do filho, sem dúvida. Agora, para o empregador, eu estava me questionando isso, qual é a vantagem? É, o empregador, na verdade, o que acontece? Ele até fica com o trabalhador menos tempo, ou seja, o trabalhador explorar de uma folga maior para ficar com o seu filho, no entanto, depois, no caso do lucro real, aquilo que foi pago ao trabalhador e ao trabalhador a mais, porque ele ganha sem estar trabalhando, porque é uma licença remunerada. Sim. E, nesse caso, ele pode, então, fazer o abatimento no imposto de renda da empresa. Volta para ele. O problema é o seguinte, acima daquilo que ele tem a restituir. E se ele não tiver nada a restituir, não vai receber nada. Aí, sim, ele tem prejuízo do que ele pagou a mais por conta dele para essa trabalhadora, para esse trabalhador. Ou seja, ficamos naquela situação onde certeza jurídica o empregador não terá jamais. Primeiro, ele tem que estar no lucro real e, mesmo assim, pode ser que ele não consiga se ressarcir. só se ele tiver algo a restituir, além desse valor. Se for só esse valor, não restitui, não abate e aí complica a situação. Bom, com toda essa complicação, me expondo agora, eu fico pensando o seguinte, se o empregado quiser buscar esse direito na justiça, tem como? E eu até te perguntava fora do ar, porque a gente está falando aqui de empresa privada, que vai ver esse plano tributário. E o funcionário público, automaticamente, ele já está dentro dessa perspectiva? É, na verdade, o empregado no regime privado, na relação CLT, ele não pode compelir a empresa a entrar no lucro real, se ela é do lucro presumido ou do simples nacional. Então, esse não tem solução. Ou a empresa é desse modelo ou não. Já a lei, o que ela diz? Sim, pode estender a administração pública, direta, indireta e para as fundações também. Só que aí tem um pecado, e eu acho que aconteceu um problema de revisão na lei, onde diz o seguinte, sim, não tem modelo tributário, administração pública, então o servidor, a servidora teria o direito. Só que a lei diz o seguinte, só para a servidora. Porque no início, lá em 2008, a extensão foi só para as mulheres. De 120, ganhou mais 60, no caso da empresa cidadã, que a administração pública não tem que se filiar a nenhum regime tributário. Ela não precisa ter o lucro real. No entanto, para o homem, não diz servidor, diz claramente servidora. De onde podemos trair a convicção de que o servidor vai ter que lutar na justiça pela igualdade com a servidora. Ou seja, o homem, servidor público, mesmo que a administração esteja na empresa cidadã, e provavelmente não tem por que não estar, vai ter essa dificuldade. Aí seria o caso, quem sabe, de um mandado de junção, onde tem que tentar alargar a interpretação de lei ou dizer que não foi regulamentado suficientemente, que é para isso que serve esse instrumento jurídico da Constituição. Então, uma das perguntas para a gente encerrar seria com foco na economia. Perfeito. Após as relações, o risco dessa lei não beneficiar, de fato, os pais. Mas eu já vou mudar. Agora você mudou a minha perspectiva nessa conversa. Será que nós vamos ter uma enxurrada de processos e mandados em cima disso, tanto na área privada quanto na área pública, por exemplo? Provavelmente. Porque a empresa pode dar essa extensão a qualquer empregado. Mas, evidentemente, como você disse, ela vai querer algo em troca. Que, no caso, seria dedução, abatimento do imposto de renda. Então, se ela não é daquele modelo, ela não vai ganhar nada. Ela vai dizer, por que eu vou liberar mais 15 dias o meu funcionário homem ou mais 60 dias a minha funcionária mulher? Não tem sentido num modo, ou num modelo econômico capitalista. Agora, o trabalhador não pode, então, compelir a empresa, mas no nome da administração pública. Se ela não der, a servidora tem o direito de pedir, entendo eu, e o servidor, que não está contemplado na lei, não tem por que ele ter essa diferença ou ter essa diminuição no que tange à igualdade de servidor a servidora. Todos são iguais perante a lei. Claro, a mulher, a parturiente, quem ganha efetivamente a criança, tem muito mais tempo e é justo e é correto. Agora, se o homem tem esse direito de mais 15 dias, não porque a lei botou servidor... Era só colocar servidores. Sim. Resolvi o problema. Eu englobava todo mundo. Então, pode estender, mas nós vamos ter esse problema no início. A minha inteligência, a minha observação a respeito disso é de que houve um esquecimento quanto ao homem servidor. Sim. Quando, na verdade, se colocasse todos eles no plural servidores, seria mais tranquilo. Bom, para encerrar, a última pergunta que eu te faço é com a tua experiência na área de direito, com tudo que tu já viu acontecer nesse mundo, neste Brasil varonil. Essa lei não só não vai pegar, como ela está sujeita a modificação em breve. Provavelmente. A pressão vai ser grande. Como se dizia há um tempo atrás, é para inglês ver, porque ela é bonita, ela tem um propósito interessante, ela dá mais oportunidade para pai e mãe ficarem com a criança recém-nascida, mas ela não vai ter muita, como eu te disse, efetividade. Sim. Se a efetividade é uma lei que, como outras tantas, não pega, não cola. É mais um número. Lei 13.257. Olha, quantas tem atrás disso aí, né? É um absurdo. É um absurdo. Décio, muito obrigado... Obrigado pela análise e pelo bom humor. Uma hora dessas tem que ter bom humor. Com certeza. Vamos ver se eu acerto. Décio Scaravaglioni. Perfeito. Muito bem, advogado especialista em direito previdenciário. Obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado, Luiz Gustavo.